Muita gente gosta de aparecer, né? Às vezes a atitude de criança infantil faz as coisas para que os outros vejam, para que sejam reparados pelas pessoas. Eu quando falo a coisa de criança, a minha netinha, ela chega e tudo quer fazer um teatro e quer que todo mundo olhe, aí ela bota roupa, a irmã vai também, a outra netinha, Isadora, Alice, aí faz o que uma faz, a outra repete, aí no final ela fala palmas, aí a gente bate palma e tem muita gente que é a mesma coisa. Acha que o relacionamento com Deus é feito de coisa de fachada. Não adianta, brother, você falar palavrão e mandar videozinho para o cara falando de Jesus. Não adianta você ficar de olho na mulher dos outros e mandar recadinho em versículo bíblico, entendeu? Você precisa ser a Bíblia que as pessoas vão ler. O versículo é a sua vida, é a sua postura. E não adianta nada ficar mandando papelzinho, coisinha, e você viver uma vida de aparência fake aos olhos de Deus. O importante é que Deus veja o que você tem feito e não o que os outros têm feito. Quando a pessoa chega e anda com placa de crente, placa de santo, pai, eu fico preocupado com essas pessoas. E aí Jesus fala isso em Mateus 6, 4. Isso deve ficar em segredo. Quando você for orar, ele fala, entra na dispensa da sua casa. Era o único lugar da casa que tinha chave, era a comida. O pessoal não tinha nada que alguém pudesse roubar. Era pano, tecido, né? Que era a cama da pessoa lá, a mesinha, etc e tal. E a comida. Então eles tinham chave lá. Então Jesus falou o seguinte, isso deve ficar em segredo. E o seu pai que vê, o que você faz em segredo, dará a você a recompensa. Querido, faça as coisas, não para ser notado pelas pessoas, mas para ser notado por Deus. Quando a gente chegar no céu, muita gente que acha que fez um monte de coisa, vai ficar mal na parada. E aquela pessoa que estava lá no cantinho, mas tinha uma vida exemplar, uma coisa linda, uma pessoa de Deus. Oh, vai receber o maior abraço de Jesus. E você, vai viver de aparência ou vai ser autêntico diante de Jesus? Decida-se hoje viver a realidade do Evangelho que é Jesus. Decida-se hoje viver a realidade do Evangelho que é Jesus.